O nosso pensamento do dia. O trem da vida. Viver é um desafio diário. A vida não nos dá trégua. Não importa o momento pelo qual estamos passando. O mundo não vai parar pra esperar que a gente se recupere. Que a gente recupere o fôlego. Não. O trem continua andando. E nós não podemos ficar pra trás. Ainda que em muitos momentos apenas tenhamos a vontade de contemplar a paisagem. E deixar o trem partir por entre as montanhas. É verdade que em alguns momentos precisamos recuar. Andar mais devagar. Mas se paramos somos atropelados. O mundo exige de nós que sejamos fortes. Mas isso não significa ser duros. Nem com a gente e nem com os outros. É preciso encontrar um meio termo. Nem muito ao céu. Nem muito à terra. A nossa saída em muitos momentos é aprender a ouvir o nosso coração. É. É. É ele que dá a nós o ritmo da vida. Em alguns momentos é preciso fazer silêncio. Pra saber o que passo dar na sequência. Em qual estação do trem descer. E assim continuar a incrível viagem da vida. A nossa saída em muitos momentos é preciso fazer silêncio. A nossa saída em muitos momentos é preciso fazer silêncio. A nossa saída em muitos momentos é preciso fazer silêncio. A nossa saída em muitos momentos é preciso fazer silêncio. A nossa saída em muitos momentos é preciso fazer silêncio. A nossa saída em muitos momentos é preciso fazer silêncio. A nossa saída em muitos momentos é preciso fazer silêncio. A nossa saída em muitos momentos é preciso fazer silêncio. Obrigado.